Olá, mamães! Passando aqui para agradecer por toda a parceria que a gente teve ao decorrer desse ano leitivo, né? Estamos chegando ao final. É bom e é ruim, né? É bom porque a gente tem aquela sensação de dever cumprido, mas é ruim porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente se afasta dos nossos pequenos. Então, a gente fez esse vídeo, eu e cada um dos filhos de vocês, tiramos um pouquinho do nosso tempo, falamos com todo amor, com todo coração para agradecer toda a ajuda, toda a parceria, todo o desentendo que cada um de vocês estiveram junto com eles, junto com a escola, durante todo esse ano leitivo. Então, aí agora é para vocês. Obrigado, mamãe, para me ajudar, para me ajudar, para mandar eu ir para a escola. Eu obrigado a vocês me ajudaram na escola. Me ajudaram na atividade. Eu te amo, mamãe. Eu digo. Diga. Eu digo. Eu digo, é o desde o da escola. É o da escola. Vai. Eu digo, é o que dá aí. Eu digo, é o que dá aí. É o que dá aí. O dia. O dia. Mamãe e a vida. Eu digo, é o que dá aí. Eu digo, é o que dá aí? Eu digo. Eu digo. Fala o que você quiser para sua mãe. Viu? O que você quer dizer para sua mãe? Pede que eu. Minha mãe, obrigada por fazer a atividade, fazer o congresso, me ajudar, te amo. Eu agradeço muito que você me ajuda, me ajuda, me ajuda e você me leva à escola. Eu gosto muito do que eu sou. Vai. Eu gosto de mim. Te amo. Mamãe, te obrigado, sabe quando eu venho? Me deixa aí fora. Eu te amo. Eu agradeço por ter me botado na escola, me dá para comer. Pronto.